Mateus 3,16 e 17 diz assim, assim que Jesus foi batizado, Ele saiu da água e naquele momento os céus se abriram, dá um pouquinho mais de retorno, que eu estou ouvindo mais o som da igreja do que o daqui, naquele momento os céus se abriram e Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele, então uma voz dos céus disse, este é meu Filho amado em quem me agrado, vamos falar juntos só esse finalzinho, um, dois, três e já, este é meu Filho amado em quem me agrado, eu quero falar com vocês aqui sobre uma geração que agrada a Deus, uma geração que agrada a Deus, gente, uma das maiores preocupações de um cristão, é essa, como agradar a Deus, como, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, e durante muito tempo, a gente teve uma ideia de que para agradar a Deus, a gente tem que estar envolvido em grandes coisas de Deus, a gente tem que estar fazendo alguma coisa muito grande, muito importante, muito significativa, para poder agradar a Deus, só que o texto que nós lemos, quando Jesus termina, acaba o batismo, Ele ouve do Pai, você é meu Filho, você é amado, e eu me agrado de você, quando Jesus ouviu isso do Pai, Jesus, pelo menos a Bíblia não diz, a Bíblia não narra, Jesus ainda não tinha começado o Seu Ministério, então a gente entende, que Jesus não tinha feito milagre nenhum, Jesus ainda não tinha ressuscitado ninguém, Jesus ainda não era famoso na sociedade, as multidões não seguiam a Jesus nessa época, Ele ainda estava para começar o Seu Ministério, e mesmo sem fazer nada significativo e relevante no mundo, o Pai já dizia que se agradava a Dele, e eu creio que aqui tem muitos jovens e adolescentes essa noite, que são chamados por Deus, que Deus vai levantar nessa nação, que Deus vai levantar em outras nações, que Deus vai usar para multidões, mas até lá, o que fazer para agradar a Deus? Como agradar a Deus antes do Seu Ministério acontecer? Como agradar a Deus antes de você explodir? Como agradar a Deus antes de ninguém te conhecer? Como agradar a Deus antes de fazer diferença a nível mundial, global ou estadual ou nacional? Como agradar a Deus? É sobre isso que eu quero falar com você, Jesus já agradava o Pai antes de começar o Seu Ministério, como que Ele fazia isso? Tem gente que diz, ah, pelo simples fato Dele ser filho, e o Pai se agrada do filho, eu acho que não, porque tem muito Pai que não se agrada do filho, pelo simples fato Dele ser filho, é um filho que dá dor de cabeça, é um filho que dá muito problema, é um filho que não obedece, é um filho complicado, então não é pelo simples fato de você ser filho, ser criatura que nasceu da sua mãe, sua mãe se agrada de você, não é assim, não é assim, não é o simples fato de ser filho, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa envolvida nisso, e eu espero que assim como eu, a sua preocupação seja essa, agradar a Deus, agradar a Deus, e Jesus já agradava antes de ficar conhecido, Jesus já agradava antes de ficar famoso, antes do povo seguir Ele no Instagram, Ele já agradava o Pai, e eu quero compartilhar isso com você essa noite, o que fazer para agradar a Deus? Antes de começar, não custa nada perguntar, né? Tem alguém além de mim que quer agradar a Deus? Se não, eu estou pregando para ninguém, para... como é que é, pastor, mas para sábios e inteligentes, né? Então, tem alguém além de mim que quer agradar a Deus? Diga glória a Deus, você quer agradar a Deus, eu também, então como que Jesus agradava a Deus antes do ministério dEle acontecer? Em primeiro lugar, se você quer agradar a Deus, você precisa investir no seu relacionamento com Deus, eu tenho absoluta certeza que é isso que Jesus fazia, antes dEle começar a curar, ressuscitar, os três anos de ministério, que Ele virou o mundo do avesso, antes disso tudo acontecer, Ele investia tempo no seu relacionamento com Deus, como é que você sabe disso se a Bíblia não narra, o que Ele fazia antes dos trinta? Lucas 6, verso 12 diz assim, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite inteira em oração a Deus, esse texto aqui está falando de Jesus, está dizendo que Jesus subiu ao monte para orar, e não foi aquela oração de cinco minutos, né? Foi lá, benzeu e voltou, Ele passou a noite inteira falando com o Pai, então eu entendo que o que Jesus fez durante o seu ministério, é porque Ele já fazia antes do ministério, Jesus não começou a fazer porque Ele falou, agora eu estou famoso, agora as multidões me seguem, agora eu tenho que curar os outros, agora eu tenho que ressuscitar, então agora eu tenho que orar, o que Jesus fazia depois, é porque Ele já fazia antes, se Ele investia tempo no relacionamento dEle com o Pai, durante o seu ministério, é porque Ele já investia tempo no relacionamento dEle com Deus, antes do ministério acontecer, não me pergunte porque isso é um mistério, isso é um mistério, Jesus era 100% homem, 100% Deus, aí eu pergunto, como é que um homem que era 100% Deus, precisava orar? Ele passava a noite orando, sendo 100% Deus, imagina eu e você, que a gente é 100% carne, 100% comedor de arroz e feijão, será que a gente não precisa orar? Jesus orava a noite toda, então eu tenho absoluta certeza que antes dEle começar o ministério, Ele já fazia isso, sabe porquê? porque a Bíblia vai dizer que com 12 anos de idade, os pais de Jesus perderam Ele numa festa, sumiu, Jesus sumiu, e aí três dias depois deram falta dEle, foram voltar para procurar Jesus, e quando acharam Jesus, Ele estava onde? Na casa do Pai, conversando lá com os caras que eram os tops da sua época, se fosse hoje seriam os doutores em divindade, o cara PHD, PQP, PQP, o cara estudava muito a Bíblia, Jesus com 12 anos, já debatia a palavra com eles, já discutia com eles sobre a palavra de Deus, como que Ele fazia isso? Porque Ele passava tempo com Deus, porque Ele passava tempo com o Pai, porque Ele passava tempo orando, porque Ele passava tempo estudando a palavra da sua época, porque o Novo Testamento ainda não era escrito, então Ele tinha as leis e os profetas, e era o que Ele passava estudando, porque com 12 anos de idade, Ele já tinha condições de debater com quem estudou uma vida inteira, isso mostra que Jesus se dedicava a isso, que Jesus investia tempo nisso, que Jesus priorizava esse relacionamento com o Pai, e Ele continuou fazendo depois que Ele ficou famoso, então se você quer agradar a Deus, mesmo antes das coisas acontecerem para você, você precisa passar tempo com Deus, investir no seu relacionamento com Deus, quer ver outro que fazia isso? Era Davi, Davi antes de se tornar o grande rei, antes de governar o povo de Deus, antes de se tornar o grande guerreiro, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele passava o dia no campo com as ovelhas, e ali durante o trabalho, ele passava tempo com Deus, ele cuidava, quando as ovelhas estavam se alimentando no pasto, ele estava lá sentado, meditando, compondo canções, poesias, e ele investia no relacionamento dele com Deus, irmãos, não é à toa que Deus falou que Davi, era segundo o coração dele, não é porque Davi era alguém legal, não é porque Davi era alguém simpático, não é porque era só mais um rosto bonitinho, é porque era alguém que investia no relacionamento com Deus, investia tempo, separava tempo, buscava Deus, olha o que Davi escreveu no Salmo 1º, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem a sua obrigação, o seu pesar, o que ele escreveu lá? antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita aos fins de semana, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita sábado, domingo e feriado, e nela medita após o horário comercial, depois das seis da tarde, irmão, o homem que escreveu que a gente tem que meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, é porque ele fazia isso, é porque ele investia no relacionamento dele com Deus, é porque ele gastava tempo com Deus, é porque ele meditava na palavra de Deus, é porque ele orava ao Senhor, é porque ele compunha canções, então ele tinha um relacionamento intenso, antes de se tornar o grande rei, antes de sentar no trono, antes de governar o povo de Deus, ele passava tempo com Deus, se você quer agradar a Deus, você precisa investir tempo no seu relacionamento com Ele, olha para os grandes homens de Deus, passam tempo com Deus, investem no relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque senão você cresce, você chega no lugar que você sempre sonhou, e não tem estrutura para permanecer lá, não tem base, não tem fundamento, não tem alicerce, então você sobe, curte a vibe, é um oba-oba, é maneiro, é legal, estou na onda, estou no momento, sou feio, mas estou na moda, e depois, despenca de lá, sabe por quê? Porque quando você não era conhecido, também não investia tempo no relacionamento com Deus, Jesus fazia isso, Davi fazia isso, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, Davi saia para o campo com as ovelhas, meditando na bondade e na misericórdia de Deus, voltava para casa, meditando na bondade e na misericórdia de Deus, porquê que eu tenho que fazer isso pastor? Porque o tempo, é uma das coisas mais importantes que Deus nos deu, tempo, quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, o que não é uma verdade, porquê que tempo é tão importante? Em primeiro lugar, porque tempo passa rápido, e quando a gente é adolescente, parece que passa devagar, a gente quer logo fazer 18, o tempo não passa, as meninas querem fazer logo 15 anos, para ganhar a festa ou viajar, e não chega, quer tirar logo a carteira de motorista, quer ser logo independente, quer parar de ter que chegar em casa 8 da noite, tem que ter um monte de coisa que o adolescente quer, e depende do tempo passar, então você parece que o tempo não passa, mas é uma percepção distorcida da realidade, porque o tempo voa, o tempo é tão importante por isso, porque passa muito rápido, daqui a pouco você vai piscar, vai olhar para trás, vai lembrar desse dia que você está sentado, adolescente, na conferência, adorando a Deus, cantando, liberta-me de mim, ouvindo uma palavra, vai olhar para trás, e serão só memórias, lembranças, de uma fase boa que passou, porque o tempo voa, por isso tem que dedicar tempo a Deus, acho que o tempo voa, outra coisa, tempo é importante, porque o tempo não volta, tempo desperdiçado, é pecado, sabia disso? não é um recurso, não é dinheiro, que você perdeu, e aí você trabalha, corre atrás e consegue de novo, tempo não se consegue de novo, não volta, tempo perdido, um dia perdido, é um dia perdido, tempo não volta, tempo passa rápido, e é importante pela última coisa, aonde você investiu, o seu tempo, vai determinar o seu futuro, tempo é importantíssimo, tudo que nós investimos, tempo melhora, sabia disso? investe tempo no seu namoro, vai melhorar, investe tempo nas amizades, suas amizades vão melhorar, investe tempo nos estudos, vai melhorar suas notas, e você acha que se você investir tempo em Deus, não vai melhorar, o seu relacionamento com Ele? você não vai se tornar íntimo? tudo que nós investimos tempo, tende a melhorar, a crescer, a ficar melhor, então você precisa entender, que antes, de Deus te levantar, antes de Deus cumprir as promessas, antes de Deus te levar, para onde Ele vai te levar, você precisa fazer como Jesus, passar, tempo, com Deus, a gente passa tempo com Deus, para descobrir mais sobre Ele, a gente passa tempo com Deus, para descobrir mais sobre nós mesmos, a gente passa tempo com Deus, porque nessa relação, Ele vai nos limpando, nos sarando, nos curando dos nossos traumas, dos nossos medos, Ele vai falando mais sobre quem nós somos, nós vamos alimentando, e gerando uma identidade, em Deus, firme, sólida, um negócio que vai para a vida toda, então investir tempo, no relacionamento com Deus, é questão de vida ou morte, não tem opção, não tem opção, ou você investe tempo, e se torna o que Deus sonhou para você, ou você não investe tempo, e vai ser uma versão fake, de você mesmo, vai ser uma versão alternativa, do que Deus queria, Deus sonhou isso, mas como eu não investi tempo, eu me tornei isso aí, é isso, é isso, hoje você é adolescente, hoje você é jovem, e diz assim, ah, mas eu não tenho tempo, e eu te pergunto, será? Não tem tempo? A internet está aí, as mídias sociais estão aí, para provar que isso é mentira, que a gente prioriza, outras coisas, mas a gente tem tempo, tem tempo irmão, sai do Facebook, que você vai arrumar tempo, sai do WhatsApp um pouco, que você vai arrumar tempo, sai do Instagram um pouco, e no mundo de hoje, você falar para uma pessoa, sai um pouco do WhatsApp, parece loucura, porque a galera está viciada, nesse negócio, desesperadamente, você abre, você liga, tem gente que chega, a loucura, de não desligar a internet, para dormir, pessoa que ainda se controla um pouco mais, ela ainda desliga, de manhã ela liga, e aí vai, vai carregar o feed, mas não, tem uns loucos que ficam dormindo, com aquele trem apitando, e acorda de meia, meia hora, para ver o que é, gente, e você vai falar para mim, que não tem tempo, aí hoje você é adolescente, você é jovem, diz que não tem tempo, e você acha, que quando você casar, e tiver dois filhos, você vai ter, você acha mesmo, que o tempo vai surgir, na sua vida, é, não está lá de dedo, varinha de condão, pode pirim, vai aparecer tempo, na sua vida, mas hoje não, você é um adolescente busy, ultra mega ocupado, não tem, pastor, não tem tempo, pastor, tem uns aí, que eu sei que os pais sufocam, sai da escola, tem trezentos cursos ainda para fazer, é inglês, é balé, é natação, é judô, é não sei o que, vai vencer, vai vencer, tem que estudar, eu sei que você é busy, mas, a gente arruma tempo, para aquilo que é prioridade, para nós, sabia disso? A gente arruma, você arruma tempo, para jogar uma bola, você arruma tempo, para jogar um playstation, você arruma tempo, para dar uma dormida de tarde, quando você chega da escola, você arruma, aí você vai dizer para mim, que não tem tempo para Deus, eu vou dizer que, então ele não é sua prioridade, porque tempo, é uma moeda de troca, de altíssimo valor, e uma vez perdida, não tem volta, é a única que não recupera, dinheiro não, você toma uma volta, um tombo, às vezes um prejuízo, amanhã a vida dá uma virada, você recupera, tempo não volta, tempo não volta, alguém ainda quer, agradar a Deus aqui? Então faça como Jesus, invista tempo, no seu relacionamento com Deus, faça isso, segunda coisa, que a gente precisa fazer, se a gente quer agradar a Deus, tem tanta coisa, para agradar a Deus, mas essa aqui eu considero, importante, prioridade, se você quer agradar a Deus, você precisa, eu já falei isso aqui diversas vezes, colocar Deus, e o seu reino, em primeiro lugar, outra vez, já falei isso aqui muitas vezes, mas para mim, isso aqui é condição fundamental, você fazer qualquer coisa, igual você não faz um bolo, sem farinha, você não faz um bolo, sem estrenho, sem água, sem açúcar, sem nada, bem que hoje estão substituindo tudo, tudo agora é soja, não é Gabriel? Tudo é soja, até carne de soja, meu Deus, irmão, colocar Deus e o seu reino, em primeiro lugar, outra vez, é bonito essa frase, Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, isso é tão legal, mas nós vamos para a prática, vamos para a prática, eu quero agradar a Deus, então Deus precisa estar em primeiro lugar, e se Deus estiver em primeiro lugar, Ele precisa afetar, ou alcançar, todas as áreas da minha vida, e aí já sai do discurso, já sai da balela, para uma prática de vida, você é adolescente, você quer agradar a Deus, então você tem que botar Deus em primeiro lugar, mas se Deus entrar em primeiro lugar na sua vida, todo o restante da sua vida, tem que ser reorganizado, isso é muito sério, então colocar Deus em primeiro lugar, significa o quê pastor? Em primeiro lugar, se Jesus for sentar no trono do meu coração, significa que eu vou ter que reorganizar, os meus relacionamentos, se eu quero colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho que repensar, eu tenho que rever, todos os meus relacionamentos, então, se Deus for o primeiro lugar na minha vida, significa dizer, por mais cruel que pareça, que se Deus entrar e ficar em primeiro lugar, inevitavelmente algumas pessoas vão ter que sair, isso não é opcional, a gente fica com um discurso, de uma falsa moralidade, um falso amor, não, mas nós não podemos julgar ninguém, você não pode, eu sei que você não pode, mas tem pessoas que se você continuar andando com elas, você vai para o inferno com elas, e quando Deus entra em primeiro lugar, você tem que reavaliar suas amizades, essas amizades que só te afastam de Deus, precisam tomar um vazare, sabe o que é um vazare? eu fiz karatê na adolescência, e tinha o vazare e tinha o ipon, ipon é um ponto, vazare é meio ponto, eu só peguei essa linguagem e adaptei, pega essas amizades que te afastam de Deus, e dá um vazare, bota para vazar em outras palavras, não é para dar meio ponto para elas não, é para mandar embora mesmo, pega esses amigos seus, que só te oferecem o que não presta, só te oferece lixo, só te oferece droga, pega e ó, vazare, é assim que o juiz faz na luta né, você ganha o ponto ali, vazare, bota para vazar, por quê? ah, parece um negócio tão não cristão, mas eu te garanto, isso aqui é muito cristão, está bem disso? é, porque tem gente que você anda para abençoar, para influenciar, para trazer para o reino de Deus, mas você sabe que tem gente, você sabe que tem gente que não quer nada com Deus que você serve, pelo contrário, ela quer te levar para o Deus que ela serve, essas pessoas, vazare, não respeitam a sua fé, fica te oferecendo bebida todo dia, fica te oferecendo droga todo dia, vazare, fica te chamando para a festa, final de semana para a balada, vazare, você tem que pegar essa galera e botar para rodar, isso nem Jesus faz por você, Jesus me ajuda a libertar dessas amizades, ah, para com isso irmão, conversa fiada é essa, fala que com esse não dá para andar, com essa não dá para andar, vazare, pega esse namorado seu que só quer ir na sua casa, quando seus pais não estão, e dá um vazare, meu amor, seu pai e sua mãe estão aí? não, foram na feira, então estou indo aí, que isso? pega esse namoradinho, vazare, que história é essa irmão, e às vezes é a menina, amor, papai e mamãe saíram, vem, pega essa garota meu irmão, e dá um vazare nela, está achando que é só os meninos que estão, você já está em uma idade complicada, está fritando, o pessoal ainda te liga e, fica te chamando, está subindo pelas paredes, irmão, não, na minha vida, Deus em primeiro lugar, isso tem que se converter em atitude, pega essas amizades, pega esse namorado, meio tigela, e bota para rodar, Deus tem bênção para você, Deus tem coisa boa para você, meu irmão, o reino do céu não está em crise não, Deus tem um namoradinho para você, uma namoradinha para você, você não precisa ficar se vendendo, qualquer safado que quer abusar de você não, então dá um vazare, bota para rodar, porque colocar Deus em primeiro lugar, afeta os meus relacionamentos, se não afetar, Deus não está em primeiro lugar, ué, esse é o filtro, Deus em primeiro lugar, então todo mundo que eu for me relacionar, vai saber que na minha vida, Deus em primeiro lugar, se gostar de mim assim, legal, se não gostar, eu sinto muito, mas vai vazar, porque na minha vida, Deus em primeiro lugar, amém ou não amém? Então espero que a gente pratique isso, Deus em primeiro lugar, nos meus relacionamentos, Deus em primeiro lugar, nas minhas preferências culturais, preferências culturais, meu irmão, você diz para mim, pastor, na minha vida, Deus está em primeiro lugar, está mesmo? Então deixa eu ver o seu playlist, que eu quero ver, se Deus está em primeiro lugar, joga seu celular no altar, que nós vamos ver se ele vai pegar fogo aqui, se ficar inteiro, está em primeiro lugar, se pegar fogo, deu ruim, é simples, para com essa conversa fiada, Deus em primeiro lugar, se traduz em atitudes concretas, vamos lá ver o seu Spotify, o que você está baixando aí? O que você está ouvindo? Deus em primeiro lugar, influencia minhas preferências culturais, aí eu estou aqui na igreja cantando, liberta-me de mim, e em casa eu estou cantando, despacito, bom, quem trabalha com jovem tem que saber, eu fui estudar a letra, tem que saber mesmo, eu estou em paz irmão, eu fui estudar a letra dessa música, eu ouvi o burburinho, explodiu, não sei quantos milhões, Just Beaver gravou, eu fui e peguei a letra, fui lá ler a letra, baixei e falei, que letra é essa? Quando eu comecei a ler aquela letra, eu falei, o que é isso? É um filme pornô, numa versão musical, numa versão musical, pai, mãe, presta atenção no que o seu filho está ouvindo, porque está acendendo um fogo que não pode apagar, gente, o clipe é a primeira vez que passou no Fantástico, sensualidade, é um negócio absurdo, absurdo, que o que ele fala na letra daquela canção, absurdo, mas na minha vida, Deus em primeiro lugar, mas eu curto no Despacito, entendeu? Minha vida é Deus em primeiro lugar, mas, só um pedacinho, é terrível, os grupos de WhatsApp, você recebe, eu sei que você é bombardeado por isso, a galera manda, a galera posta, grupo de WhatsApp então de escola, é um lixo, é um lixo, é um lixo, aí você fala, Deus em primeiro lugar na minha vida irmão, Deus em primeiro lugar, então você tem que sair de alguns grupinhos que você anda, porque você recebe tanto lixo, que não tem valor nenhum você está ali, não pastor, eu estou aqui para influenciar, ah é? Vamos ver o seu playlist, preferências culturais, quer ver outra coisa? Deus em primeiro lugar, aí o cara está, quer agradar a Deus, mas ele vira a noite, e ele emenda às vezes 12 episódios no Netflix, de um seriado, ó, tá, 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 sai um, bota outro, sai um, bota outro, sai um, bota outro, sai um, bota outro, para Deus ele não tem tempo, mas para o seriado do Netflix ele tem, já vi gente no Facebook perguntando, alguém me indica um seriado bom? que eu já acabei de ver um montão, eu quero ver um que vale a pena, seriado, aí a gente fala, ah não tem nada de mais, seu pai e sua mãe estão tranquilos, porque você está vendo o seriado do Netflix, não tem nada de mais, só que, os seriados do Netflix, todos eles, tratam, de três coisas, que o ser humano lida com isso, desde que o mundo é mundo, todos os seriados, tratam desses mesmos três temas, dinheiro, poder e sexo, mais nada, seja numa forma política, seja numa forma criminal, de narcotraficante, seja numa forma entre amigos de escola, todas as histórias giram em torno disso, dinheiro, poder, e sexo, aí você está comendo, Netflix, todo dia, para eles te prenderem, a história tem que ter, tem que ter a ver com dinheiro, tem que ter a ver com poder, e tem sexo, aí você pode contar lá, né, a maioria dos seriados, de dois em dois capítulos, tem uma cena de sexo, para te prender, é o mesmo princípio, que passa na novela da Globo, é a mesma coisa, é o mesmo lixo, aí você, que é Deus em primeiro lugar, que é agradar a Deus, mas de dois em dois capítulos, você está ingerindo, pornografia, que eles chamam de soft porn, uma pornografia, não tem nada de soft, não tem nada de leve, não tem nada de suave, aquilo estraga a sua mente, aquilo detona a sua mente, e aí você vai alimentando a sua carne, seus desejos, suas paixões, se prendendo cada vez mais, porque dependendo da sua idade, falar muito de dinheiro não te interessa, falar muito de poder não interessa, mas de sexo não interessa, e aí você vai preso naquela história, porque você sabe que daqui a dois capítulos, tem outro, no último capítulo não teve nada, mas no próximo vai ter alguma coisinha, mas o ser humano é um trem complicado, quero agradar a Deus, eu quero Deus em primeiro lugar, vai ter que abandonar alguns seriados do Netflix, e quando a coisa se torna prática, a gente começa a repensar, não sei se eu quero mais, Deus estão em primeiro lugar assim não, que apertou, minhas preferências culturais, é música, é o que eu assisto, porque a gente fala só de música, não é? Música, 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 e está engolindo, devorando cultura do mesmo jeito, através de filmes, está complicado, você vai ter que tomar decisões na sua vida, lugares que você frequenta, roupas que você veste, preferências culturais, querido, aprende uma coisa, nem toda moda, é moda para a gente, não é porque virou moda, não é porque está na moda, que eu sou obrigado a usar, está na moda, então agora eu tenho que vestir esse negócio, para ser aceito, para ser legal, para ser popular, que história é essa? Eu estou só olhando, voltou a moda agora aí, das calças rasgadas, voltou, está em alta, aí tu vê, tem umas calças com uns rasguinhos, não tem nada de mais gente, é moda, não tem nada de mais, mas tem gente que está vestindo bermuda, e não sabe, que não tem um rasgo, tem um rombo, teve um culto que eu fui pregar, que eu vi a calça do cara, não tinha pano, daqui até o joelho, não tinha pano, falei, isso é um rasgo, isso é um rombo, isso é o quê? Isso edifica em quê? Isso é moda para crente? Isso é moda, irmão, não, mas Deus em primeiro lugar, mas vem pelado para a igreja, como é que é isso? Então você tem que ver, que colocar Deus em primeiro lugar, tem que influenciar, todas as áreas da sua vida, que esse negócio, não é brincadeira de agradar a Deus, que a gente não está aqui brincando, de clube, de igreja, isso aqui não é circo, isso aqui não é teatro, isso aqui não é encenação, a gente não está aqui de palhaçada, Jesus em primeiro lugar, tem que mexer com todas as áreas da sua vida, não estou falando aqui para você andar de roupão, de pano, de cor, eu estou dizendo isso, não confunda o que eu estou falando aqui, mas eu estou dizendo que tem coisa que você veste, que não é de gente de Deus, e não gostou, reclama com Jeová, não é irmão, não é, estou falando nada contra a moda, quem andar na moda é legal, a gente é, né, quem é jovem, a gente se liga nessas paradas de moda, eu nem tanto, mas vocês, eu sei que gostam, gostam muito, mas assim, tem que avaliar, está na moda, mas é moda para mim, será que isso ofende ao Espírito Santo, que mora dentro de mim, que moda é essa de maluco, então Jesus em primeiro lugar, tem alguém ainda aí, que quer agradar a Deus? Então Jesus tem que estar em primeiro lugar, mas se ele for para o primeiro lugar, isso vai afetar todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, suas preferências culturais, os lugares que você frequenta, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ver, meu irmão, tem que ter um filtro, se não tiver, você está ingerindo lixo, está ingerindo lixo, e depois quer viver o sobrenatural, quer agradar a Deus, quer ser usado por Deus, mas está cheio de, lixo, não funciona assim, quer agradar a Deus, Deus em primeiro lugar, e último lugar, se você quer agradar a Deus, você precisa, desde já, desde agora, espalhar o amor de Deus, quando você chegar, quando Deus te der as multidões, as nações, você faz no outro nível, hoje você faz no nível que você está, na sua escola, no seu prédio, no seu bairro, onde você estiver, na sua aula, no curso, você precisa assumir um compromisso, para agradar a Deus, espalhar o amor de Deus, nunca vi ninguém encontrar uma coisa boa, e não querer contar para os amigos, nunca vi ninguém descobrir um negócio legal, e falar, vou falar para os meus amigos não, já vi, menina, que você está interessado, ou menino, aí você fica quieto, para ninguém botar o olho, fora isso, tem que compartilhar com os amigos, tem que compartilhar com as amigas, se você está gostando de alguém, você fica quieto, vai que eu falo, ela fala, e também estou gostando dele, babou, aí dá ruim, vai ter que resolver, mas Jesus, você tem que espalhar o amor de Deus, como que eu faço isso? Como que eu espalho o amor de Deus? Duas formas, e eu já estou caminhando para o fim, a primeira delas, está em Mateus 5,14, ela diz o seguinte, vós sois a luz do mundo, como que eu espalho o amor de Deus? A Bíblia diz, eu sou luz, uma das formas de espalhar o amor de Deus, é deixando a luz brilhar, você não tem um pouco de luz, você é a luz do mundo, significa dizer que o mundo está em trevas, e que aonde você chegar, tem que clarear, tem que melhorar, tem que acender, se for assim, se não for assim, a sua luz não está iluminando, não está servindo para nada, então uma das formas de, compartilhar o amor de Deus, é sendo luz, é deixando a sua luz, clarear na escuridão, é só assim que a gente faz diferença, é só assim que a gente faz diferença, a gente faz diferença, a gente faz diferença,